Olha só gente, o Fala Carlão, hoje é dia da presença aqui da diretoria quarta-feira, terceiro dia da Expo Direto Cotrijal toda a diretoria do Bradesco está aqui reunida, eles aproveitam sempre para fazer essa belíssima foto, para fazer essa belíssima imagem aqui da presença total do Bradesco no agronegócio brasileiro. Olha só gente isso aí é uma foto real, é presença real do Bradesco no Fala Carlão Bradesco, é isso aí gente e aí só o povo cantando um hino aqui rapaz, é brincadeira o negócio é, está bonito esse é o Fala Carlão olha só que bonito hein a turma aqui cantando o hino brasileiro o hino, cantando o hino, é o hino do Gaúcho cantando o hino do Rio Grande do Sul aqui o povo manda ver hino Rio Grande do Sul é isso aí hein rapaz, que emoção hein rapaz hoje teve direito até hino do Rio Grande do Sul é isso aí Carlão, que maravilha isso aí é homenagem a terra né pois é rapaz os gaúchos Carlão, eles foram os grandes percussores da agricultura no Brasil pois é se você olhar centro-oeste, você vai para a região norte, todos eles têm descendência aqui do Sul é uma coisa impressionante né, porque aí já vem da colonização italiana, alemã os fabricantes aí de máquinas e implementos agrícolas, o que tem aqui né clientes nossos né, não dá para citar um que se dão com ciúme do outro mas tem grandes fabricantes aqui esse cantorinho do hino mostrou que vocês estão pertinho, mostrou força é isso aí Carlão, obrigado Carlão é isso aí gente fala Carlão, direto aqui do Rio Grande do Sul direto da Expo direto Cotrijal aqui no estande do Bradesco ô Marcelo, que espetáculo hein todo mundo cantou o hino, ficou emocionado aqui nossa, foi uma surpresa aí para todo mundo e num momento tão especial como esse hein Carlão bom demais né rapaz bom demais, feliz, feliz mesmo começar um belo dia aí na feira é isso aí, parabéns, sucesso para vocês hein abraço vamos lá, vamos estamos aqui maravilha ô Júlio, deixa eu perguntar um negócio para você o nome é Júlio Paixão né aqui mostrou paixão você viu o pessoal é muito apaixonado cara muito bom povo aqui é demais maravilha bom te ver aqui já nos vimos lá em Cascavel e você na Cidade de Deus e agora aqui em Não Me Toque Não Me Toque escuta, você fez um propósito de andar mesmo esse ano como é que é? cara, vamos Brasil todo viu você vai estar com a gente aí você vai ver Brasil todo o mercado está muito forte no agro então a gente vai estar junto aí dos parceiros forte as reuniões aí gostou? hoje já falando com parceiros comerciais vi que vocês estavam falando com o agricultor aí também sim, sim estreitando a parceria com o agricultor a gente vai mudar um pouco a dinâmica aí trazendo mais os clientes então essa é a expectativa escutar né tem que escutar o cliente maravilha Júlio, obrigado pela sua participação aqui viu sucesso bom te ver viu muito bom abraço é isso aí obrigado fala Carlão aqui mostrando para vocês aí tudo que acontece aqui até nos bastidores aqui da visita da diretoria do Bradesco aqui em Não Me Toque no Rio Grande do Sul é isso aí gente vamos que vamos